A CIDADE NO BRASIL Vês quando eu te chamar Toda vez que eu chorar Minhas lágrimas serão Colhidas por um Deus fiel Então eu vou te chamar Em teus braços me lançar Mesmo sem enxergar Confio em um Deus fiel Deus fiel Minha vida está em ti Meus dias em tuas mãos Posso crer Meu Deus é o fogo que me defenderá Deus fiel Deus fiel Deus fiel Hoje podes curar E demônios excursar Se eu apenas confiar No poder de um Deus fiel Louvarei até chegar O dia que o Senhor virá O inimigo cairá Diante do meu Deus fiel Deus fiel Minha vida está em ti Deus dias em tuas mãos Posso crer Posso crer Meu Deus é o fogo que me defenderá Deus fiel Eu sei que tu és meu E eu sou teu Eu sou teu Eu sei que és fiel Pra sempre Pra sempre E sempre Tu és fiel, Senhor Tu és fiel, Senhor Deus fiel Deus fiel Minha vida está em ti Deus dias em tuas mãos Posso crer Posso crer Meu Deus é o fogo que me defenderá Deus fiel Deus fiel Deus fiel Tu és fiel Tu és fiel Meu Deus é fiel Meu Deus é fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Bem forte diga Meu Deus é fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Meu Deus é fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel Tu és fiel